Música Olá meu amigo, tudo bem? Eu espero que a sua semana tenha sido maravilhosa e que Deus tenha te abençoado e continue te abençoando grandemente No vídeo passado você acompanhou todas essas maravilhas ali dentro do Rio Caripuna ou seja todo um trabalho dedicado a preservação ambiental hoje você vai acompanhar todas as maravilhas que conseguimos gravar durante o nosso trajeto na abertura do leito do Rio Caripuna aonde a vazão do Rio Caripuna foi alterada e então a sedimentação do rio causou algumas poças d'água e a concentração muito grande de algumas espécies aqui dentro de surubins, arraias e jatoaranas quem anda aqui no Rio Caripuna no inverno não reconhece ele nessa época estão aqui só bancos de areia e um córrego muito estreito só que a cada poça de cinco, seis metros quadrados verdadeiro paraíso santuário ecológico um berçário da mais diversificada espécime da ictiofauna arraias jijus traíras alevinos de toda espécie jatoaranas jatoaranas surubins cara tu precisa ver chega o chão mexe você quando olha só surubinho só que olha olha aqui olha aqui essa daqui tem demais tá dessa lixazinha tem muito aqui muitas fotos eu já fiz com uma ali atrás mas como eu deixei as luvas lá para trás não vou brincar com elas não chegamos a bela cachoeira do Rio Caripuna chegamos de termoso que somos do Rio Cari do Rio Cari do Rio Cari do Rio Cari